Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo a testar pela primeira vez Rare Beauty, a marca famosíssima e super trendy e super falada e badalada nas redes sociais, a marca da Selena Gomez Rare Beauty. Temos aqui quase um full face de make-up de Rare Beauty, produtos emprestados pela querida Ana Pacifico, que patrocinou este vídeo. Eu não tenho nenhum dos produtos, mas sinceramente, depois de ter experimentado, hoje é a segunda vez que eu experimento, eu gravei um vídeo destes com a Ana, há uns tempos, esse vídeo nunca viu a luz do dia porque tivemos os problemas técnicos, mas estou aqui de novo com os produtos que ela foi uma querida e emprestou-me para vos dizer quais são os que eu mais gosto, os que eu menos gosto e quais são para mim os hits and misses da marca. Temos um pouco de tudo. Vou testar todos estes produtos e vou fazer esta maquilhagem convosco e vou-vos mostrar ao fim do dia como é que as coisas aguentaram passado 10 horas. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar. Começamos com o primer. By the way, muitos destes produtos eu já experimentei uma vez, como vos disse que fiz um vídeo com a Ana, portanto, isto já não vai ser primeiras impressões, no entanto, posso-vos dar uma opinião mais formada, visto que já os usei uma vez e hoje vamos usar pela segunda. Este primer eu já o usei antes e é, então, o Always an Optimist Pore Diffusing Primer. O de viagem que é deste tamanho, são 15 ml e custa R$ 18,99 no site da Sephora e tem depois o tamanho full size que custa R$ 32,99. Ele diz que é uma base, uma pré-base, neste caso, em formato gel, leve enriquecida com pérolas ultrafinas para iluminar a pele, é à base de água, proporciona um efeito refrescante na aplicação, ao mesmo tempo que promete alisar, hidratar e iluminar a pele. Diz também que faz um efeito de blur nos poros. Portanto, vou experimentar aqui convosco, eu já o experimentei, achei a textura muito, muito diferente, porque ele é assim, quase como se fosse, tipo, um gel, quase parece um gel mais para o silicone, mas depois quando o aplicam parece um, pelo menos eu senti que parecia que estava a aplicar um gel creme. Sabem aqueles cremes que têm textura gel creme? e uma textura muito, muito fininha, que absorve isto também muito na pele. Eu só pus deste lado aqui, para vocês verem, é a diferença de um lado para o outro. Ele modificou-me um bocado a pele, embora ele diga que é um primer que faz um alisamento do grão da pele, mas deixa a pele iluminada, eu não acho. Acho que ele, acima de tudo, faz o alisamento do grão da pele e fica assim, bem macia, mas não sinto que ele deixa a pele iluminada, como ele promete. No entanto, se gostarem da textura, tipo assim, gel creme, que faz um alisamento ao grão da pele. É um bom primer, não é o meu primer de porres favorito, mas a textura é muito agradável, estão a ver assim, bem ligeiro quando o aplicam e não pesa de todo na pele que eu aprecio, principalmente tendo uma pele mista, audiosa, não gosto de cá de coisas muito espessas, que pesem muito na pele e que se sinta muito na pele. Passamos então para a base. Devo dizer que a base, eu experimentei naquele vídeo que nunca vi o Luz de Dia com a Ana e não gostei nada da base. A base ficou, tinha uma sensação de sérum e eu sentia que era quase um sérum mais pó oleoso, gorduroso do que com uma base de água e na minha pele oleosa eu não gostei nada da sensação. Já para não falar que deixou as minhas zonas mais secas muito a craclar, portanto eu não gostei da base. No entanto, eu vou lhe dar obviamente uma segunda chance hoje e vou-vos dizer o que é que eu aprendi nesse vídeo com a Ana. Eu utilizei a base com o pincel e ficou péssimo. A Ana, no entanto, utilizou com a esponja e ficou muito melhor. Portanto, eu já fui buscar uma esponjinha e hoje vou experimentar com a esponja como a Ana fez para ver se a coisa corre melhor. A base Liquid Touch, que neste caso o tom que a Ana comprou é o 130 N, que vai ser muito claro para mim, mas eu vou pôr um bocadinho de um produto assim, tipo mais escuro, acho, para ficar um bocado mais escuro, para poder utilizar o dia todo sem parecer um fantasma. E a base custa então 35,99€. Diz que é para qualquer ocasião, respirável, combina a leveza de um sérum. Lá está, foi exatamente o que eu senti, só que não era um sérum propriamente leve, era um sérum mais oleoso, que eu não gostei muito. Tem 32 tons, tem uma textura super fluida, tipo sérum, fácil de aplicação, cobertura moldável, ao mesmo tempo que suaviza o tom e a textura, diz adeus ao efeito máscara. Mistura de botânicos com ingredientes de lótus, extrato de fruto de gardenia, rígido de água branca, suaviza e nutre a pele. Portanto, é uma base mais nutritiva, como ela própria diz. Eu ia dizer, acho que uma pele mais secada, pode usar uma textura mais agradável, uma sensação mais agradável e um uso mais agradável, mas ao mesmo tempo, as minhas zonas secas da pele ficaram péssimas. Portanto, não sei até que ponto, o aplicador só pode mostrar bem assim. Eu vou fazer aqui um bocadinho de mistura na minha mão para ficar um bocado mais escura, senão não vai dar para utilizar, porque isto é mesmo muito claro. Embora talvez a textura seja mais agradável e ela seja mais nutritiva e talvez seja mais adequada para uma pele seca, ao mesmo tempo, as minhas zonas secas do rosto ficaram com uma muito boa impressão desta base, porque cravou de uma maneira muito feia. portanto, e ficou tudo muito seco e resseguido. Aqui é uma curiosidade que eu li online, todas as embalagens da Rare Beauty têm esta bolinha, este packaging, este design, que é para ser mais fácil de abrir, porque a Selena Gomez tem lupos e aquilo dá-lhe cabo às vezes das articulações e então assim acaba por ser mais fácil de agarrar, sabem? Várias embalagens têm esta coisa, porque assim é muito mais fácil. Isto deve fazer as embalagens ergonomicamente mais fáceis de abrir, que eu acho muito, muito interessante. Anyways, vou fazer aqui a mistura e vamos então aplicar a base com a esponja. Mesmo tendo utilizado um produto para escurecer um bocado a base, estou um fantasma autêntico, mas acho que poderia ter sido pior. Anyways, correu muito melhor com a esponja desta vez do que da outra vez com o pincel, no entanto, devo-vos dizer que continuo a não adorar esta base. Epá, não estou a testar tanto quanto testei quando apliquei com o pincel, mas posso-vos mostrar algumas zonas que são assim mais secas do meu rosto e vocês conseguem perceber, pelo menos aqui no meio das sobrancelhas, nas laterais do nariz e ao pé da boca, que está muito, muito feio e está assim com um aspecto meio ressequido. Eu não sei se vocês vão ter leitura, mas acho que aqui é capaz de se notar e aqui do lado do nariz, que nem é propriamente seco, é só desidratado, diria eu, porque não é, o meu nariz é bem oleoso e aqui nestas zonas também. É uma base muito bonita, sinceramente, eu não estou fã e, overall, pá, não fica com um aspecto por aí a além, não sei, não adoro. Passemos então ao corretor que eu também experimentei nesse vídeo e não gostei. Este corretor, eu nem sei se lhe posso chamar um corretor porque isto, supostamente, é um eye brightener. O que eu expliquei e que eu acho que é por isso que eu não gosto dele, é que ele não tem cobertura suficiente para corrigir nada. é mais para dar uma iluminaçãozinha, mas eu acho que para ser um corretor minimamente, pá, minimamente bom tem que cobrir alguma coisa. O que eu sinto é que isto, se calhar, para utilizarem, depois de corrigirem a vossa olhada, para utilizarem como quase top up para dar uma iluminação, quase como se usa um tochec lá, quem conhece desse lado do tochec lá, eu sinto quase como se usa o tochec lá para dar uma iluminada, mas tem que corrigir propriamente nada. Tudo bem, o aplicador, de qualquer das formas, não é grande espingarda, mas como corretor em si, eu acho que deixa muito a desejar sinceramente. Custa R$29,99. Este é o tom light que eu acho que é o mais claro de todos. Um aplicador que eu na altura quando ele se viu eu fiquei muito entusiasmada, que é assim de metal, mas a verdade é que isto como conseguem ver só tem literalmente o produto ali na pontinha e é quase nada. Imaginem, eu vou fazer assim, vocês vão ver a quantidade quase nula do produto que fica aqui. Tipo, já não tenho mais nada na bolinha. Por muito que eu tente, o aplicador, embora a sensação seja interessante e o conceito também, tem que ir lá 50 mil vezes para pôr alguma coisa no rosto. E em termos de correção, não tem, como vos disse. Ele na verdade o que ele te promete é um corretor líquido ultra leve que instantaneamente ilumina, hidrata e revitaliza a zona dos olhos para uma cobertura leve a média e para um olhar fresco e radiante. Agora, a cobertura leve, sem dúvida média, não sei como e vocês vão ver que é como se não tivesse aplicado quase nada. Olha, reparem, vou com a esponjinha e vejam, olhem só, ainda nem o espalhei, por completo e estão a ver. É só mesmo para dar uma iluminada porque ele não está a tapar praticamente nada. Para mim, não faz sentido. Acho que não vai preencher nenhuma lacuna na minha coleção de maquilhagem. Só para a iluminada que dá, não sei, não se justifica para mim. Ele tem tão pouca cobertura que mais vale não usar nada. Sim, isto reflete a luz, ele é assim hidratante e consegue ver que está aqui com esta reflexão de luz que é tipo luminoso de hidratante, não é de partículas de glitter porque ele não tem mas ao mesmo tempo pá, não sei, a mim não me pá, não me surpreendeu em nada. Agora, temos aqui um produto que eu estou muito curiosa para experimentar. É um produto que eu já tentei comprar tanto cá em Lisboa como já tentei quando fui a Praga e não encontrava porque ele estava sempre esgotado. É o bronzer em stick que é super famoso e está sempre esgotado em todo lado e toda a internet adora. Este bronzer em stick que a Ana comprou no Tom Power Boost e é basicamente um bronzer em creme. É o Warm Wishes Effortless Bronzer que custa R$26,99 e lá está. Aqui no site da Sephora só há tipo 3 tons disponíveis de todos os tons que há que são, ainda são alguns, ainda devem ser para aí uns 10 tons. Portanto, estou muito curiosa para experimentar e vou fazer mesmo como eles mandam fazer. Vou aplicar com o stick mesmo diretamente nas minhas linhas de contorno assim. Não tenho noção como é que ele se espalha portanto, vou primeiro iniciar assim e vou espalhar com a esponja. Só que lá está, isto está sempre escutado mesmo agora que eu gosto dele. No entanto, eu acho que se calhar eu ainda era menina para comprar um tom um bocadinho nada mais escuro para mim. No entanto, este também não está mal. Se eu aplicar assim mais quantidade fica muito bem. Espalha-se super, super bem. Difunde-se muito bem mas tem um bom pigmento não é tipo daqueles que desaparecem. Gosto muito. Vou aplicar no meu rosto inteiro e so far este é sem dúvida o meu produto favorito. Uau, 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 eu gosto de boé. Antes de passarmos para os produtos em pó que na verdade é só um temos o iluminador líquido que eu experimentei na altura na casa da Ana e não a mãe. No entanto, vou pôr aqui um bocadinho convosco que é o Liquid Luminizer e a textura era assim estranha era assim também meio sério e foi por isso que eu não gostei muito quando experimentei com a Ana mas vou pôr um niquinho nas maçãs do rosto só para vocês verem como é que ele fica e ele diz que tem efeito segunda pele líquido e sedoso acabamento luminoso e suave para um poder de luminosidade com pérolas refletoras deixa pronto aquele efeito luminoso e é assim com aquela textura meio sério tal como a base que eu não adorei vou pôr só aqui um bocadinho como consegue ver ele é mesmo muito muito líquido e é assim um tom mais rose gold vão ver é assim tipo um creme muito sério muito líquido mas eu vou pôr um bocadinho só para vocês verem como é que ele fica embora a textura não seja de todo das minhas favoritas em termos de iluminador por exemplo elas têm muito mais piada o iluminador em pó que também é muito famoso do que este porque estão a ver quando depois se difunde é quase sim é quase aquela luminosidade de sério meio molhado mas que quando eu meter pó por cima vai completamente desaparecer e eu pus uma coisa assim mais gordurosa na minha pele para depois desaparecer por completo porque ele só está assim a refletir qualquer coisa porque eu ainda não pus pó eu não o amo porque é suave sabem é quase aquela reflexão de aplicar um sério luminoso na pele nem todos os produtos são o meu cup of tea e este não é um deles no entanto o blush em creme oh my god é maravilhoso agora devo dizer isto não é para malta com medo de produtos pigmentados porque o meu Deus os blushes em creme da Rare Beauty são pigmentados a um nível inacreditável a Ana tem aqui dois tons tem o tom Joy e o tom Bliss e eu vou aplicar o tom Joy que é sem dúvida o que me atrai sabem que eu ia dizer é o que me atrai mais mas eu acho que o Joy foi o que eu utilizei da outra vez portanto se calhar vou para o tom Bliss só para ser diferente porque eu já utilizei o tom Joy e era muito muito bonito que é este assim mais alaranjado estes blushes são 22,99 e tem uma quantidade que nunca vos vai acabar embora eles não sejam gigantes porque tem 7,5 vocês só precisam de um toque imaginem vou pôr um bocadinho do Joy aqui na minha mão para vocês perceberem toque uma bolinha de cor estão a ver não estão mas depois espalham olha reparem aquela bolinha de repente é a minha mão cheia de blush eu vou então usar para variar aqui um bocadinho diferente o tom Bliss que é assim mais rosinha e vou aplicar se calhar com a esponja portanto vou pôr aqui um bocadinho na parte de trás da minha mão tem que ser na outra porque isto estão a ver eu só passei um papel e ele já atingiu a minha mão é mesmo de longa duração portanto vou pôr este tom aqui na minha outra mão só uma pontinha mais uma vez e vou com a esponja porque a esponja vai fazer como este produto é extremamente pigmentado que absorva um bocadinho e vamos então pô-lo nas emoções do rosto e sim com a esponja fica muito mais suave até preciso demais e do outro lado com a esponja estou a ver com os dedos como não absorve produto nenhum fica logo bem mais intenso se tiverem um bocado medo da pigmentação destes blushes que eu compreendo porque eles são intensos façam com uma esponja porque a esponja absorve um bocadinho o excesso do produto e acaba por não ficar tão intenso na pele depois eu não tenho pó fixador da Rare Beauty e também não tenho produtos de brancelhas da Rare Beauty portanto eu vou-me alunitar durante um bocadinho para fixar o meu rosto todo e zona debaixo dos olhos com pó e vou fazer as minhas brancelhas muito rapidamente e passamos então para o eliminador em pó e os produtos de olhos portanto até já vamos então passar para os olhos eu tive que pôr um bocadinho de primer de pálpebras porque as minhas pálpebras são muito oleosas caso contrário as sombras não durariam nem 5 minutos vamos experimentar a paleta as paletas são as paletas de sombras True to Myself e custam 34,99€ e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tons as paletas vêm nesta disposição assim e Ana especificamente tem a paleta não sei qual é que é será que a paleta se chama True to Myself custa 34,99€ e tem então estas sombras todas tem uma gama de tons desde mate metalizados aos glitters eu da outra vez quando fiz o vídeo que era experimentar este glitter do meio que é um glitter mais possível eu aconselho-vos a utilizarem um fixador ou uma cola de glitter no entanto hoje vou fazer um look assim mais suave mais neutro devo dizer que o glitter portou-se muito bem é no entanto mais cico não é tão cremoso vou então fazer um look simples e rápido vou aplicar se calhar este aqui mais alaranjado na arcada este mate depois este no canto externo este aqui mais tijolo e depois na pálpebra toda se calhar este metalizado aqui champagne rose gold e acho que vai ficar um look terminado vai ser assim uma coisa bem simples bem rápida mas só para vos mostrar que as sombras se portam muito bem são as melhores sombras que eu já utilizo na minha vida então há sombras melhores até no próprio site da Sephora no entanto acho que as sombras cumprem o seu propósito e funcionam bem e têm bom pigmento e as metalizadas são bonitas e o glitter não é propriamente difícil de utilizar desde que ou molhem ou ponham uma cola de glitter portam-se bem temos então o look muito simples feito como veem portam-se bem o metálico não é o metálico mais bom da vida os mattos não são os mattos mais pigmentados da vida mas portam-se muito bem e o glitter que eu experimentei da outra vez super ok vamos então experimentar a máscara de pestanas que neste caso é a Perfect Strokes Universal Mascara que vale 24 não desculpem 25 euros em 99 e diz então que é uma máscara tudo em um que alça as pestanas com uma escova exclusiva que abraça cada pestana para levantar alongar e enrolar enquanto adiciona grande volume a fórmula é resistente à água é profundamente preta e que dura o dia todo sem deixar resíduos ao manchar portanto é daquelas que para além da prova de água é se matchproof não passa cá para cima nem para baixo portanto vamos experimentar eu não vou retocar o dia todo e venho cá no final do dia mostrar-vos como é que durou a máscara de pestanas como é que durou a base como é que durou tudo para vocês verem esta escova é gigante claro quanto maior for a escova mais vão dar para um olho pequenino como o meu isto é tricky e eu lembro-me de pensar gosto da fórmula mas a escova é gigante e eu tenho algumas dificuldades com os meus olhos pequeninos em pôr esta máscara sem fazer sujeira no entanto eu lembro-me de ter gostado bastante do efeito da máscara vou aplicar duas camadas nos dois olhos e passamos então por fim para os lábios temos então a máscara aplicada como conseguem ver fez uma pestana muito bonita bem volumosa tive mais facilidades desta vez a usar a máscara portanto a escova é grande do que da outra vez sinto que borrei menos portanto borrei um bocadinho acho que lá está se não gostarem de escovas muito grandes podem não gostar desta no entanto o volume e o efeito que deixa é muito 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 bonito já preenchi as minhas porancelhas só faltam então os lábios vamos utilizar o famosíssimo Anibus tomo aqui um dos batons que eu experimentei a outra vez mas eu quero é mesmo experimentar os famosíssimos lip oils que acabaram de sair estes são os soft pinch tinted lip oils que a internet está doida com isto só estão vendo são uns óleos de lábios muito confortáveis mas que deixam um stain portanto deixam o lábio manchado e não transferem valem 22,99 euros e a Ana tem o tom Delight que é exatamente o que eu vou aplicar diz que é um inovador óleo hidratante hidrata e nutre com um toque de cor que permanece confortável mas não pogajoso durante o dia e não transfere bora lá então aplicar isto estou muito curiosa para experimentar porque lá está a internet está doida embora muita gente defende que isto é mais um tint do que propriamente um óleo mas vamos ver porque supostamente é uma mistura dos dois e ora lá é muito interessante eu por acaso chamaria um óleo pela textura assim de repente é tipo um gel refrescante muito leve parece tipo água muito estranho e temos então o nosso produto lábios aplicado eu não sinto que isto seja um óleo eu sinto que isto é tipo um gel é tipo um gel aquoso tem um residuzinho mas eu não lhe chamaria um óleo no entanto tem aspecto de óleo que é muito interessante é uma fórmula muito interessante porque lá está está com aquele brilho de óleo os meus lábios já escureceram não sei se conseguem perceber ele entretanto já não está a atingir os lábios e está muito mais escuro do que quando eu apliquei tem assim um brilho muito muito bonito mas supostamente vai desvanecendo o brilho mas a cor vai lá ficar gosto muito da textura é muito fininho não sei se ele já vai ele já se fixou para transferir ou não mas bora experimentar ainda está aqui a transferir no entanto a cor permanece intocada vou à minha vida são neste momento 11 e 12 da manhã vou à minha vida e volto aqui no final do dia e venho-vos mostrar como é que estão as sombras como é que está o lip tint como é que está a base como é que está tudo portanto até já 21 e 9 portanto passaram-se mais ou menos 10 horas e a maquilhagem está assim eu não fiz qualquer tipo de retoque durante o dia primeiras coisas estou um bocado oleosa claramente a base foi eu não retoquei nem passei que o linex nem nada a suei-me duas ou três vezes mas até se aguentou mais ou menos bem aqui no nariz mas estou bastante oleosa como conseguem ver tanto na testa como aqui nas maçãs do rosto como no queijo a sombra já desvendeceu um bocadinho principalmente a escura e a metalizada desvendeceram-me bastante a darkada ainda está aqui muito bem e a máscara de pestanas só está agora a começar aqui a borrar um bocadinho mas nada de especial a máscara de pestanas eu estou muito surpreendida porque acho que lá está funcionou muito bem e eu fartei-me de fazer coisas hoje e estou oleosa obviamente mas a máscara não não transfira nem para cima nem para baixo e está com muito bom ar o bronze ainda aqui está o blush em aspas e o soft pinch o óleo também ainda tenho os lábios tingidos embora devo confessar que depois de almoçar retoquei por acaso eu não vos mostrei esqueci completamente de vos mostrar o famosíssimo highlighter o caso tem este aqui tem este aqui que ela partiu mas eu acho que consigo mostrar-vos um bocadinho ou não não consigo mostrar-vos eu por acaso experimentei na casa dela quando ela ainda não o tinha partido e gostei muito é assim bem intenso dá mais um aspecto metalizado do que propriamente molhado mas o dela partiu-se portanto não dá aqui para experimentar eu também esqueci-me este aqui eu gostei é de comprar para mim de todos estes produtos que eu experimentei o que eu mais gostei foi o stick a máscara e o óleo de lábios o soft touch pint loyal não sei o que também gosto muito dos blushes é outro hit e embora não tenha experimentado aqui convosco eu já experimentei o iluminador e também é muito bonito mas o batom eu experimentei da outra vez e é tipo ok não é incrível as sombras também são ok não são incríveis e depois o primer também é ok não é incrível e depois estes produtos são tipo produtos que para mim sinceramente não me dizem nada e eu passava que é a base o corretor e o liquid iluminador o liquid iluminador não sei o que é que estou a falar já estou cansada mas acho que no geral até corrom muito bem e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários se já experimentaram algum produto da marca Rare Beauty como já perceberam há muitos produtos que eu acho que são incríveis há outros que são mais me e há outros que para mim sinceramente é para passar portanto olha embora seja uma marca que toda a gente diz uau tudo é boda bom eu não sou da mesma opinião no entanto acho que os produtos que são bons são mesmo mesmo bons quero no entanto saber em baixo nos comentários as vossas opiniões em relação a estes produtos e quais são os vossos favoritos espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e aí e aí tchau 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 tchau